Você diz que só consegue pensar em mim Tenho medo de te machucar Ao mesmo tempo é tão difícil de resistir Quando me perco no seu olhar Faz cuidado porque eu Sofri muito até aqui Não me entrego pra ninguém Me tornei frio Não diz que eu não avisei Sofri por amor, me deixou anestesiado Eu não sinto nada por você